O que é isso? É assim mesmo? Fê, você falou exatamente assim. Tá com um inferno. Vem com o quê? Greg Schott, Darth Vader e até a gente em Guineup Grey. Tá com um inferno. Vai, inferno. É o espinho! Fugiu, neném! Tá fugindo, neném! É uma hora e quinze só. Você botou o tempo? Não. Então bote, por favor. Bote, por favor. Bote uma hora e dez, porque a gente já passou cinco minutos. Mentira. Bote uma hora e treze. Bora, meu irmão. Uma hora e treze. Bota um em quinze mesmo. Não, em quinze eu não quero. Eu já fiz meus movimentos. Me recuso a jogar comigo. Tu vai entrar em clock? Calma, deixa eu botar um horário aqui. Ah, meu amigo. Vai, eu vou começar aqui. Quer de uma hora e quinze eu boto aqui. Vai nós dois. Vai começar? Vai. Beleza. Vou até um horário e treze aqui. Uma hora e treze. Uma hora e treze. Prefiro o nosso horário oficial. Posso? Bora, meu amigo! Não gosto de gente lenta, não. Croque. Que ficha de crítico é essa? Eu não aceito ficha de crítico pra clock, não. Tem uma ficha no jogo pra clock. Eu tenho até de acrílico de clock. Ah, acrílico. Tô vendo um crítico. Toma um crítico. O jogo nem começou, o cara já tá com crítico. Ô, louco, bicho! Vai ficar derrezinha, meu! Sim, inclusive a gente é no Vader. Só pra deixar claro. Quem? O Agente Carlos de no Vader. E se você tinha que ter dito isso? Inclusive a Carla diz, you may, you may. You may, you may. You may. You may. You may. Não vou falar isso. Habilidades não utilizadas são pontos desperdiçados. Não tem prestado atenção nos vídeos. Não tem prestado atenção nos vídeos. Ah, eu vou aceitar, eu vou aceitar. Vou te dar uma colher de chá. Se eu perder a gente já sabe o motivo. Eu abri mão de um direito que eu tinha na partida. Ah, crítico. O direito crítico. Esse é bom que você tira ele e você dá um boost de dois pra frente. Então a partir de agora. Ô, louco, meu! O K-Turn! Cara, deu o K-Turn no... 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 E aí, finds around 1... Estressou... É a habilidade dele. Tu lê o? Chegou ali? Estresse ganha um foco. É, Estresse ganha um foco. E a habilidade desse aqui é quando eu dou um hit... Pegar. Tem que pegar. Ai eu, eu posso colocar um focus. Qual é um Free Fans? Pode aí? Algo! Não, você só ia fazer um focus. Por que tipo. Ação você só pode fazer Igual uma minha Se fosse uma ação de focos E eu já tivesse feito a ação de focos Eu não poderia colocar ele novo Porque tem carta aqui Você pode fazer uma ação de barrel roll Depende E estressado também eu ganho isso Ação você não pode fazer estressado Vai lá Não, não, não Desculpa, desculpa Ô louco, bicho Tá roubando, vou roubar Eu vou entrar em cloque Vou fazer isso aqui e entrar em cloque Não tem o que fazer não Certo, o cloque é a minha ação E eu não deixo Eu saio de cloque, é pra frente e pro lado É sério isso Meu Deus, manobras inesperadas Ele deu um quentão no início do mapa Só pra ficar no nome de guerra Só pra dizer que ele dá um quentone com a franta Beleza Vamos lá, vê se tem range aí Chegou Chegou? Cara, vê se tá certo aí Já chegou É, tudo atende você Chegou mesmo? Chegou Três dados Três dados Três, quatro Passa pelo asteroide Não, três Passa não Três Não, quatro, né Porque é É A distância, exatamente Foco Isso Passa um então Um, um, três Foco quinto Beleza É Tu não ataca Aqui não tem range Vou pro dial Desculpa aí Meus movimentos são Milimaticamente calculados Foi duas vezes Tu já fez os movimentos? Já Não vai fazer decloque? Ah, tá estressado Ops Qual é o Sonti tá novo Sonti é novo Sonti e o Ifler Que tá com o Veteran Inclusive o Cloak Eu tiro antes de fazer os movimentos Todo mundo, tá ligado? Ah, oito Dois vídeos e juntos Até porque esse vídeo Eu nunca vou deixar de subir Meiai Posso dar mais um evade? Ficar com dois evades? Hum? Dois Porque eu não fiz uma ação de evade Tá ligado? Olha Não, porra Até na carta, caralho Não Não é isso que a carta diz Não Diz que não pode ter dois evades Dois fichas de evades É, eu acho que tem isso aí Ah, é verdade Labra Labra Pronto, aí eu vou tirar o Cloak Primeiro Agora Só um fofinho Ops E aí, calma aí O que você tá tentando fazer? Target Lock Olha pra base da sua nave E vê se ela tem Target Lock Na barra de ações Só pra eu saber Ela tem? Ah, então você pode sair botando a porra da régua de range pra medir Target Lock? Ladrão Você pode? Ok Continuemos Como é uma situação dessa no campeonato? O que é que... Dá um supapo lá, cara Nesse puto Não, não Tô falando disso Não, porra Juiz Não, tu chama a atenção do cara e continua logo, né? Mas se tu quiser eliminar, elimina o Diogo Não, não Vai ser mais rápido que os robots Eliminar não existe Pô, não é possível Tem na regra eliminar o jogador Tem na regra Se for conduta antidesportiva, assim, ó Eu acho que é um erro honesto Eu passo do pressuposto que ele é uma pessoa honesta Tirando a parte que ele rouba deck de dano E que ele faz a nave bater ali E que ele usa o Intelligent Agent uma hora antes do The Clock Outra depois do The Clock Assim, tirando esses momentos Ele é uma pessoa honesta, com integridade Porque... O que tu quer, mano? Calma, deixa eu pensar Sei lá, uma medida assim Tipo, esse período você perdeu a ação Uma coisa assim O juiz tem esse poder É dito ou não? Não Não, né? Vou travar aqui Beleza Tô dizendo... Só queria saber, tá ligado? Se tem alguma coisa assim Sim, o juiz tem a palavra final em tudo Mas não faz sentido, né? Perde sua ação porque você fez uma merda Sei lá Mas só uma forma de penalizar o cara Por ele ter feito o livro Pra dar um pouco O que ele fez, tá ligado? Falei isso Mas de enquanto eu sei Vai ter pra mim, cara Vai ter pra mim, cara Vai ter pra mim Aí, dou o push the limit E... E... Vê se tem range lá No... Vou fazer esse aqui primeiro Tem? É... Vou botar um target lock Eu sou brigado Então, porque eu tenho Tá, que eu coloco na barra E quando eu meço Eu posso colocar E agora... Quatro pra frente E vou dar um barrel Eu pensava que eu ia ficar... Caralho O quatro desestressa O quatro do desestressa O quatro do desestressa Ah, e o cara Não, mano Quando eu removo eu ganho um pouco É o cara do catar É a habilidade do whisper Agora o problema é que talvez tu não tenha arco pra dar nele Pra dar tiro nele Eu acho que não Eu acho que não Tu só pode medir o arco quando for atacar Mas... Do jeito que tu tá medindo aí Isso é um target lock Lock no whisper Isso é um target lock Eu vou pôr pra isso aqui Eu vou pôr pra isso aqui Vai... Cheirar Então, beleza Um frentinho aí, boa Show Esse aqui Esse aqui Esse tá target Aqui, ó Tá aqui, ó Tá no sentido Tá no sentido Ok Como é que é aqui? Você vai primeiro? Eu vou primeiro Tô com a iniciativa Eu ataque primeiro Então, eu vou começar com a whisper A whisper é nesse aqui Tá no range 2 Qual é a minha? Essa aqui deve ser a minha Range 2 São quatro dados, né? Quatro pra dois Beleza Um, dois, dois, dois hits e um kill Não, tô vindo, cara É... Eu já deu dois Então, toma lá Oxê Não, pô, foi nesse aqui, caralho Então Mas tem dois? É, mas tem shield, pô Não, mas tem duas defesas Eu sei, não Ah, sim, é Eu vou pegar a carta Eu vou misturar esse negócio com vocês Misture, misture Pronto, aí Quando eu Deu o hit Eu boto coisa Mas eu achei que É mais pra frente Isso aqui do Advanced Clock Device Isso aqui é Fire Control System Que é quando ataca, tá ligado? Eu não posso modificar Nenhum dado Agora Aqui, ó Nem defesa Nem ataque Vamos lá Quatro Ah, vamos É isso Tá, então Puxa o foco Maria Acabou o seu vestido Quatro Quatro Eu tenho Tu tem Wild Wing Aíto Fazer pra mim Difícil conseguir esse vídeo Vamos lá Tá, então Um edge nesse aqui Tá lá no range 3 Range 3 Tu vai comendo 1 E tem um asteroide Tem um asteroide Então Então Um da distância Um do asteroide Menos um do azul Então Vou com quatro dados Range 3 Por um asteroide Não sei se qual é a opção mais inteligente Normalmente Eu posso primeiro É o que é que tu pode fazer Eu posso primeiro É dois Mais um Mais um do asteroide Obstruído É, é o que geralmente é a tua massagem Vai ter que gastar Tu vai ter Tu vai tirar isso, né Isso E vai virar É tu O A9 O A8 E ganha o foco, né É, esse continua aí Eu ganharei outro foco É Ah, mas não tem range, né São três dados Arma secundária Sensor de um Número um Defender cinco dados da Whisper Diga aí, porra Meu OGB é Meu rei Não, eu usei a habilidade dele Ah, tudo Aí o Caio Quando eu tiro O stress dá mais um Ô, papai Ei, papai Precisou chegar um dado O que foi, beleza Não, aqui vai todo, né Não Todos os seus resultados Hum, não gostei Dessa mudança Repentindo Fica muito foco Sobrando, pô Não, mas se tu poder tocar dois aqui Eu vou usar um outro O outro Eu posso usar o outro O controle Vader, range 3 É, tá certo Eu vou lá mesmo Na B Tá no range Bom, já, já tô Um, dois, três, né Um, dois, três, dois Eu já gastei o Vader O Palpatine Um, dois, três Vai gritar? Vai gritar? Hum, vai usar o... Aqui Vader? Seu... Não Não sei se eu vou... Ah, porque tu tem... Calma aí, então, desculpa Eu esqueci que tu tinha o Crackshot Eu vou gastar Sim Óbvio É meio óbvio Porque eu já taquei Cara, a mesa é só botar a mesa Mas vamos pagar uma Na frente Segura 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 por cima mesmo É O Pele tem três tiros, né Tem dois Tem dois E dois Mas tá por cima Da espera, olha Tem mais um, né Tem mais um Não, não vou usar Não, não vou usar É, eu só Aqui, ó Essa aqui Eu lascar E agora para acabar O imperador vai bater E aí O imperador vai bater com vontade É, óbvio É, óbvio É, óbvio É, óbvio e é um crítico, tá? é o quê? hummmmm hummm tá vivo, tá por um? ligou o respirador? Vou louco, bicho Vai passar? Não empurra minha nave não Entrou não Entrou não Entrou sim Meu Deus, tá roubando E eu tô vendo no vídeo Se saiu do asteróide, fegou É muito ruim que não faz ação É muito arriscar ficar passando em cima Fica que bateu Não? Ah, mas eu vou atacar também Não, tô não Tô já saindo daqui Tá, vamos ver Não dá a sua estrela aqui não? Tá bem pouquinho Tá perdoado Não faz ação mesmo não ficando em cima? Não, você não faz ação Passou por cima Passou por cima não A régua passou por cima Ou você parou em cima Não faz ação Porque se a régua passar assim E fechou não Tá bom Tá bom É, tem que ver se passa Tá chorando Passou Deixa eu botar aqui Vai ficar? Então pega uma régua maior E tu bota só assim Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Aqui ó Tu bota Vai passar Bota na base mesmo Porque ela vai bater aqui São até dois Vai fazer uma fechada Bota uma outra ali Não vou estressar não Oi? Encontra Tô com o push delimit E aquele twinion Engenharia Tá ligado? Ô louco bicho Melhor do que eu imaginava Espera aí Vamos fazer direito Esse negócio aí Porque eu quero ficar no arco Não quero que você faça assim não Sim, eu mexi aqui Vê se tá certa A disposição Essa aqui Que eu mexi Calma aí Tá certa ainda não Agora está Muito melhor do que eu esperava Beleza Tá um É a minha Dois Porra Tá Passar uma ação aí Da minha nave Ei Vou sempre a gente tá bloqueado Com elas Pra mim não interessa muito O que é que elas vão sofrer Final de coisa São doze pontos Cada vez Abre o meu pedra Deixa eu ficar aqui Para milhar Isso aqui é dois Entrenas Aqui Não dá pra fazer Cadê meu Ele tá por um Só dá três hits aí Deixa eu ver se dá um Vou pra patinar Só dois blanks de sal Focos ATC Pessoa ser Acho que eu não é dois Se não tu rolaria uma mais É aqui É aqui E esses dois Ele tá travado em um Suntinho É A gente caiu Caramba Me dá esse Desse cara aqui Véi Hã? Desse ômega aí Cê mano O que é que isso tem a ver Tu caiu de todo jeito Não, mas eu acho que Eu não roubaro demais Essa caixa Cada semana ele fala De uma carta roubada O Ampa O Ampa Semana passada foi o Ampa Ai seu fag Cara eu falo Jogando contra o Whisper Eu tô vendo Foda isso cara Tu faz uma manobra Fodida com ele Tu perde ele O Vader pelo menos Tipo essa é a minha build Que eu tô jogando agora Ele é menos agressivo Cê bate menos forte Mas cê não Cê não bota Cê não bota por a perder Por uma Um movimento Puxa A primeira A G1 são 5 Bota esse Bota esse Tu vai usar o Focus né Não, mas eu quero que cê vire Esse hit pra Focus aí Do sensor gamer Consegui? É porque daí Senão você é só a unidade Não, tu tem o Focus Pô, tu vai usar o Focus pra quê? Tu não rola de defesa Deixa o Focus E rola só os dois Tu não botou o Focus Na tua nave? Sim, pô, mas eu tenho a habilidade Do... Conseguir maximizar Sim, meu amigo Mas você não rola dado pra defesa Então cê vai usar a habilidade dele Pra modificar um E o Focus pra modificar o outro Porra Entendeu o que eu falei? Faz sentido ou não? Aí aqui eu vou rolar Deu o reto O coisa E o E o Fire Que eu tenho Cadê meu EF? Vou voltar Deixa aí Já tá lá O EF não vai fazer nada Esse aqui também não faz nada Esse aqui é tacanense Eu acho que não pega não Aqui, eu acho que pega ele Pega não Pega aí meu laser Tá com 4 de shield ainda? Vai sim, ó O meu laser Então, foda-se Vai, eu sei Eita, caralho Caiu Valeu 3 hits, eu usei o Palpatine pra modificar 1 Ah, tu não tem x 3 kills Tu não tem defesa Vamos fazer o seguinte Escolhe hit Hit ou Hit ou Se der hit, tu ataca Beleza? A gente vai dar o cloak pra poder sair da frente A mulher fechada E vir pra cá logo Então a minha ataca Que? Porque a gente vai passar com essa nessa, beleza? Eu não tenho a hora que eu tava aqui Tá 1 mais sempre que tu tá com Eu tinha envergonhado o cloak Eu tinha envergonhado o cloak Eu tinha envergonhado o cloak Eu tenho o cloak Eu tenho o cloak Ah, sim Que tu não atacou? Mas acho que é porque tu pensou que o Vader pudesse vir É, eu pensei isso Mas não ia ter como ele vir da cara Pra chegar lá no 3 não Impossível Eu poderia sair da frente pra ele chegar No 2 aqui Pra na próxima rodada Pra entrar a gente e a gente Porque eu não pudeu por isso Essa é a decisão Não importa O que eu achei ruim aqui não Posso? Posso? Faz outro pra mim, por favor Vai pra cá Pra cá Pra cá Pra mim Vai treinando, véi É treinando Deixa eu dar uma bica Vai mudando É Eu achei que ele ficou com o outro foco Aquele B, véi É saber Tô falando com o... Não, é por isso que eu tô falando pra você, cara O Caio nessa build Não faz nada Ele dá mais foco Ele dá um foco pra defesa É, fica só o... Quando ela ataca, ela gasta o foco e ataca Ele bota o foco pra defesa Não, até porque o stress só é pro ataque Você não pode usar aquele stress pra defesa Não, mas se... Se ela faz o... O stress Aí... E já tá com foco Esse foco é que você dá Aí ele ataca E ganha um foco Não, eu entendi Mas... É quatro pontos, cara Aí você tem que... A build tem que ser balanceada Quatro pontos pra uma nave Que tem um de defesa e cai rápido Quantos pontos tem aí? É tudo meu? É, tá caindo Vinte e nove, trinta e três, trinta e sete Quarenta Acho que já foi Pronto, João Quarenta pontos Tu pega um Coenhorn Que dá E-Wing Com um R2-D2 Fire Control Que é o que ele tá usando Que dá Double Tap Que recupera escudo Quarenta e dois pontos Ele que usa Eu não tenho E-Wing Mas eu tô te falando É só um comparativo De relação a pontuação Entendeu? Se você for jogar Só com o seu Em sua bíblia Ok Aí você tá Agora Não, mas não tá de boa Porque Tá cara, sabe? É isso que eu tô dizendo Não, pois é Mas então Mas eu tiro esse aqui Eu coloco dois Noventa e cinco D95, né? Acho que é mais de boa, né? Porque o nível de fico Com essa função Mas é o que ele tá dizendo A B Dá pra tirar cores E botar naves Um pouquinho melhores Tirar coisas dela Não deixar de usar ela Tirar coisas dela Tipo, Heavy Laser É sete pontos Kyle, mais quatro São onze pontos Vai ser já uma nave É doze pontos A Z é doze também, né? A Z é doze Sim, ou ele arruma ponto Pra tirar aí, né? Se precisar Ok Eu vou tirar o clock Ah lá Vai passar Aqui, ó Primeiro pra mim Tu bota aqui atrás E joga lá O máximo que der pra trás Segura aqui, abrindo Tá de boa Essa decimetria Tu tem que usar Com a porra do peg grande, cara Tu tem o peg grande Tu não tem nem desculpa Por que ele pode não ficar Batendo desse jeito Que tá batendo? Ah, tá Só eu, né? Aqui, dois pra frente Que merda Que merda Onde é que eu não vou botar? Hã? A minha está infectada Eu só não dei pra frente Esse erro Vai começar aqui Então é É Tá foda Vem, eu vou dar foco E tá muito logo aqui nele, óbvio Estressado Ele tem postulinha com esse cara, é? Já falei, pô É, eu vou ver se vai ter vencedor Só pra não baixar nome Tá, a gente tá com um Xireno, ela Não dá, não? É muito topo Né, óbvio Ah, um dia agora Vê ter três Que a gente vai bater Só tu vai atacar Eita, vê aí Vai bater Vai, vai sim Esse não tem, né? Tem Tem Não 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 Quatro Quatro É, eu queria fazer Exatamente Porque aí tu vai levar um ataque de duas 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 Não Lembra que ele vai tomar uma metade Você vai atacar Não é, garoto Eu saio de uma É, exatamente Três hits Dá mais um dado aí Por quê? É que eu só tô com dois aqui Tu não tem zero roll não, né? Esse tem Quem tem puxado nenhum tem o outro, né? O outro aqui Ó, é um capítulo de três Focus Focos Focos Ah, porque tu tem crack shot, né? Dei de palpatina Dei quatro defesas Ou seja, o seu crash shot não vai funcionar Ele tem quatro de cheiro e tem dois, né? Tem um cheiro Você tem um Vai pra onde? Tem um cheiro Não Eu botei só Twin, não Angel Eu botei o Poroton Rockets no Veiler Achei melhor E aí, meu amigo, eu posso ir? Pode Tá difícil Vamos guardar isso, né? Vou começar, né? O processo Pode ter Esse aqui é meu Vou morrer o teu Marca aí, segura aí, segura aí Vê se foi, João São seis, eu tenho seis Um, dois, três, quatro Que lindo, sabe? Não é? O quê? Um, dois, três Lock Vai Não, não Um desses é tudo Vê aí, se tá só Se eu peguei um Eu usei o foco dele É, então É, então É o teu, cara Calma aí, cara Não, não, não O que forra eu fiz aqui? E depois pode modificar, né? Tu vai escolher, tu vai escolher Eu vou deixar você escolher Eu nem aprecio, nem aprecio os atletes aqui Eu tô só um avançado aqui Não, não vai ser a gente nada Eu tô entrando Não, não ajudou bem aqui É, o outro, você já viu que tu vai escolher? Não, mas não vai adiantar nada, não Toma aí, escolha aí Não, eu falei pra tu escolher a minha ação Escolhe Eu fiz a manobra errada, eu tô estressado Eu não posso fazer vermelha Escolha aí Me bote em cima do asteroide Me bote onde você quiser colocar Me jogue pra fora do mapa Seja feliz Não consegue não Não pode medir, é só escolher E agora? Quero ver Quero ver Quero ver Eu não vou botar Tô rochedo mesmo Porra, manobra verde Tu limpou meu estresse? Tu é droga, né, porra? Isso é um Caralho Se ver que na próxima rodada Tu vai continuar em cima do asteroide É Podia ser um Um não dava não Não ficava no Não ia não Ia ficar na pontinha Beleza, vamos rolar o dadinho, né? Mas tu sabe que eu não Vou tomar o beat, né? Toma aí Toma aí Eu tinha palpatine, igual Ah, tá E vou botar na tela do asteroide? Vai olhar no Fag Vai olhar no Fag Porque caralho É mesmo Poder de ser Ele pode alterar uma vez por turno, meu amigo Ai, meu amigo Pega minhas coisas aí, por favor Olha, eu prefiro que bata Não bateu Não bateu, Diogo? Não bateu Não tá roubando, não? Não Diogo, Diogo Venha ver Diogo, Diogo Venha ver Tô de olho Vem, a sua excelência E o dado do Veide? A opção do Veide O Papa tem no Tiranão, né? Porque ele bota uma cara Se você tá dizendo Vai, galera Vai, eu vou... Vai, esse aqui é teu e meu Agora foi meu Espera aí A minha tá amassadinha Acho que é essa a minha Vai, vai, vai Eu vou levar o texto Faltavam 30 minutos E a gente? As últimas duas Tu focou em quem, Jara? As minhas movimentações Me deixou A região Da maioria Aí eu ia ter Na região Veide Tá falando Tô falando daqui Ou daí? Não posso modificar nada Não, pô Tu tá atacando quem? O Veide Pode modificar tudo Eu só não posso modificar Contra ele Ah, cara Eu tava esperando isso Desde o começo do jogo Por isso que eu tava achando que essa porra era roubada Não, amigo Tu ainda pegou a carta pra ler Eu vou ter que te ensinar a falar inglês agora? Não, não E tem que ter que ter target, né? Taca porra Esse aqui é o Descrito em nome Nossa Popatini Prevete Fala porra Fala pra João aí Que todo mundo vai ouvir Tu vai usar o crack? Então, espera Tirei um Um Você me deu dois, né? Não, vai ser dois Dois tílios Mais o Darth Vênia Então, tira aí teu dano, tá? É um e uma cartinha Ah, eu vou rolar um dado Se não eu tô mais o seu acertado Eu tô mais um piso Porra, pra patina agora seria bom, hein? Dois de dano Dois de dano Me dá a caixa preta que tá em cima e as ligas Dá não, João Dá sim, ó Que é assim E a caixa preta? A caixa preta, é Sou eu? O pau Peraí, eu quero que a gente agite esse aqui Esse encaixa pra mim Vou enxergar a fã Focus Vai É quanto? Esse é meu Tem um Tem um que tá Qual é o teu? Ah, não Esse aqui Esse aqui Acho que era do outro Aqui, ó As duas estão alocadas em você Tá deixando Encaixa aí Eu não posso mais ficar dado nesse aqui, né? Aham Então eu vou fazer a... Vou dar o target blocking Aqui Tá deixando o target blocking Tá cheio, tá? Se enrola do ninho Cadê a minha ficha de verde? Tá lindo Essa bicha não aparece mesmo Eu devo ter tirado Tipo, não atacou ele Só atacou ele Agora, eu não jogo Quer dizer Ataquei Rodada reetrada Se encerra o vídeo Depois que tu vê no vídeo Nada Tu tem iniciativa Tá em esse ponto aqui Olha, dois Olha, entende No fresco aqui No fresco? Tu não pode, amigo Tu não pode, amigo Não posso nem contar Um hit Um hit Fica de boa Cuida da sua vida Deixa eu ver Não levei eles Ah, mas tu tem o crack shot ainda? Já gastou? Não, o crack shot eu gasto no meio Moleza Sou idiota Rage 2 Peraí, calma Calma o que, papai? Ah, tu quer crítico nele? Vai Eu acho que eu quero Então vai Oxe, eu não acho ruim não Tô por 11, né? Tá por 11 9 Vai? Vai Tá aqui, ó Tirei o escudinho Vou atacar ele Tá por 7 agora Veja se tem Eu acho que não Quer dizer que tem Tem mais Não Não, você não tá botando certinho Eu acho que tem Eu vou te atacar Ela quer saber Um dado só pra você Tá, redlock Isso, papai Mais 3 Tá por 4 É isso 4 Tá no movimento Posso? Eu tô na Fênix Não, mas O pessoal não se aprecia pra Fênix Não, quase Tava 2 horas Durando isso Ah, então vai Porra, porque o Ricardo Tá precisando de alguém Pra jogar lá Aí eu falei Amanhã pra mim vai ser complicado A gente jogou o dia inteiro Hoje Oi? Isso, também Esse Bruno sobrou No lugar da Fênix É, eu acho que é Amanhã sim E duas papas E duas horas Então É, esse é É, mesmo Não sei se eu vou Mas eu acho que sim Tu mora lá Pai da Fênix Porra, não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar 15, 20 mil Ficar 15, 20 mil Ficar Ai, misturei Ficar assim 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 A gente tá levantando a mesa A gente tá levantando a mesa aí Bora lá, um X1 Nossa A gente tá levantando a mesa aí Quero Sensor de energia, né A gente tá levantando a mesa aí A gente tá levantando a mesa aí O normal é um crítico, né Um esbeidinho Eu vou tomar um só Vou contar Papai É agora, papai É agora, papai É agora, papai E aí Tchau E aí Tchau